Música Ai, eu não passo direto não, jovem Porque era o meu clamiola Tô empurrando o bicho Bem louco Empolgante Não, isso aí mesmo Só essa plataforma aí que você tá com ela Só abastecer lá e ir embora É, eu vou esperar aqui em cima Estacionar Abasteceu Narita? Abastece lá, miserável Abastece lá, miserável Estou indo, estou indo embora Puxar uma tora Uau 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 Porque o man está lá fora Que delícia Ah lá, a cerraria ele nem em cima Uma derra, tem duas Sai daí, tio, estou chegando Não vou parar não Espera aí, jovem Ai, que delícia Estou com toras Ai, que delícia, cara É bicha É bicha É bicha É a de três Que é isso aí, mano É o Iron Hard, aposta É o Iron Hard? Acho que é Vai, quem foi que soltou esse Ai pai, para aí Estaciona do lado Estaciona do lado Para eu tirar foto Hum, você quer vir tirar foto Você é um homem fotogênico Ai, que delícia Para do outro lado Do outro lado Do outro lado Para poder Senão você não sai na foto Top do Esse é top Mais top que o outro, né É, velho Pronto, vambora Tirei, você vai tirar? Não, não, pode Essa tocha de fogo Esse tufo Olha, tem um Volvo Abandonada ali Que delícia Caralho Tá achando que é TS-12 Ih, olha lá Olha lá Ih, errou Olha o reboque lá Que, filho Onde reboque lá Vambora Meu reboque ficou lá Eu Eu que tô ferrado Você não tá vendo Mas passa Não passa por dentro Passa O ronco desse caminho É top, velho O freio Não, pode Não, pode ir Eu tô gravando, jovem Você que tem que ir na frente Eu tô gravando Peraí A hora que eu sinto Eu não sei de nada Não assuma esse B.O Você ri, né Chuchu Chuchu é só rir, mano Ah, Chuchu Miserável Chuchu 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 Da na rama Ah O Jovão Tá passando por dentro É, oi Logo Logo É um Cara Guloso Sai fora Ah, eu não passo direto Não, jovem Porque era o meu caminhão Olha lá Tô empurrando o bicho Me fudinho É, deve ter que falar O meu aberola Não, mano Aí deu ruim Vai, mano Man, destruidor de volvos Vai, mano Ó, você viu o landeiro aí Ó, velho O landeiro certo É esse É, naquela toalha Aquela bandeira É, parece que o cara Tá com a toalha Lá Lá Não, velho Eu me lasquei aqui Agora É, é o meu rebote Dali, ó Ó, o man É o man Ó, o man Cara Ó, o man Vai, man Miserável Passa aí Pera, nariz Bora, bateu Com o brilho Ó, o senhor Fica preso Fico preso, rapaz Ó, velho Vou O Volvo é foda, mano. O Volvo faz merda até quando ele capota, velho. Aí, ó, pronto. Passei, ó. Ficou lá o miserável. O que? O reboque passa por dentro. Ó, tomei um de dano, mano. Que viagem. Agora o meu reboque ficou pendurado, ainda bem. Ainda bem com o outro que eu larguei em cima. Eu puxei ele lá, tirei do meio do caminho, senão ia me danar. Ó, interiorzão. Olha a galera aí, ó. Tem interior. Tem até GPS, olha lá. Tem mão no volante, né? Funcional. É, não é aquele braço giroscópico, né? Não, lá é um volante com braço. O analógico, eu tô jogando a manete, aí o analógico esquerdo, você pressiona ele pra baixo. Dá aquele toquinho, né, do baixo. Não é top, ó. Ó o volante, é do mal mesmo. Ai, meu reboque tá aqui, miserável, hein. De quebra nós criamos obstáculos, né, velho. É. O mapa já não era difícil, nem era, né. Deixa eu te falar, senhor. Você filmou aquele... Filmei o quê? Filmei o quê? Sim, senhor, senhor. Fal О meu� diretor. Quem viu esse vídeo desse impatient. Ai. Não, tô só tomando dano, velho. Puemos ele. Algo meio dano. Qual o 7 de dano, olha. Não, no. 18 de dano, mano. Eu estou dando. O jogo está dando. Meu caminhão está dando dano. 30 de dano Nossa, a ribanceira aqui, mano Sério, velho, mostra aí no vídeo Nós vamos mostrar no vídeo, jovem Nossa, cuidado aí, hein Passar errado aí É cachorro, é uma preta Posicionar aqui pra tirar foto Agora eu tenho que ir dentro do rio Aí, ó, nós somos homens raiz Nós puxamos toro na berola do barranco É dentro da água, hein É, é É um pedaço Que isso, mano As ideias do jogo, velho Ó, lavou minha rodinha, velho Minha roda ficou brilhante Agora de novo E não é que o lameiro é top mesmo É, o lameiro é isso, hein E o legal é que o lameiro não entra dentro do pneu, né, velho Porque o lameiro DTS2, além de ser uma toalha, ele entra dentro do pneu Repara pra vocês verem Aham Acho que aí a SS tem que contratar esse pessoal que tem esse pedaço O Eurotrunk vai ter isso aqui em 2050 Pode ficar de boa Até lá cheio Pô, Narita, não é a SS, é quem fez o bode Ah, é A SS fez uma bandeira Aí o cara achou a SS, bandeira, certo? Pô, bandeira Oito de dobro, creio Nossa Aqui você, ó Aqui você vê Você sente Aqui você O top é que o personagem ali, além de ter o braço, tem o corpo dele, né, velho Você gira a cadeira, você vê o corpo dele lá Não, lá você tem o motorista lá no banco Você gira, cadê o motorista? Não, lá nós temos o braço, que é o banco, que também é o motorista, tá ligado? Tirei uma foto Nossa Olha o bode Olha o mato aqui O que eu estou vendo aqui? Você caiu ou não? Não, ele pulou e ligou a rodinha. Está na berola, enfim, só a rodinha direita ficou na berola. Aí está vendo, Narita, como o cara deixando a rodinha na berola, Narita, está vendo? Pois é. Está querendo cair. É, olha. Por isso que eu estou devagar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ô, o guerreiro, a gente está no mid-runner e eu estou gravando o vídeo, tá? Então, você manda salve. Só salve. Vai gritar aí, estou olhando a ouvir. Olha, olha. É, logo, aquele Volvo não ia passar aqui não, mano. Não ia passar. Não, ele ia passar. É, ele não ia passar aqui nem se tivesse tirado o reboque, ele não passava aqui não. É, já sabemos qual monte que a gente vai usar aqui. Que isso, mano? Que curva é essa, velho? É, um erro você toma. Ai! Ai! Quase, quase que nós viramos história. Estatística. É, estatística. Mais um toreiro que se foi. Vai, Narita. Eu estou gravando aqui, jovem. Eu não sei se esse programa capta o áudio do Discord, não. Depois eu tenho que ver. Qual programa? O Shadowplay. O Shadowplay. Daqui a pouco vai capturar só a minha voz aqui. Vai ficar zoado. Que é isso aí, Narita? Por que você está dando ré aí, Fih? Miserável. Ficou peso aqui. Boa sorte, Silva. Ah, já passei, jovem. De primeira, nem precisei de dar ré. Ah, lá. Nossa, a cura. Ah, não. Que rebote. Não ia passar aqui, não. Ah, cura. Caraca. Caraca, que cura é essa? Não ia pôr dessa vez, não ia ficar mais. Não ia ficar presa. É sério que tem uma ponte aí? Aham, o Volvo não vai passar aqui não, com aquele rebolque não, era sério, tô esperando jovem, nossa véi, tá, 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 Boa! Nossa, quase, mano, quase, mano, que curva é essa, mano? Ai, 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 eu vou pra vala, eu vou pra vala, peraí, vou dar uma ré aqui, porque pode ir, nove, quase, Eu vi ai, você viu, né, e as pedrinhas rolou no barralho, é, Mais de uma ponte Nooo, seguro Segura, leão Eu tô rodando pelo interior Nossa senhora Cê é doido Eu coloquei no interior só um pouquinho ali e tirei, filho Aham, mas quando precisa, é um tiro Ah, tá Pra mim, cê não tá falando, como que é isso? Independente da cruz não dá não Não, mas não tem após essa Não tá, né, não tem após a razão Isso, tá, né, não tem após a razão Não tem após a razão Eu coloquei no meio De um, né, não tem após a razão Não Não, mas vídeo assim não tem problema não Porque o vídeo eu vou editar, né Se tiver algum... alguma música, alguma coisa, eu corto Eu vou ver também se vai sair a voz de vocês Porque se não sair, nem compensa postar Vai ficar só eu falando sozinho aqui Depois eu vou configurar direito Eu não sei, mas o ShadowPlay ele grava o áudio do PC Deixa eu ver onde nós estamos Tá, tá chegando meu serrarinho Doze de dano Noof, cuidado aqui, mano Passou essas pedras aí, ó, vai devagar aí Uhum Passei ali, fiz de regação do caminho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vantese e tô né com ele Voltem Bebe! Se eu não falo, eu ia descer embrasado ali É, eu passei ali Não, eu ia descer embrasado Eu ia descer arregaçando Caraca, essa camisola já fica mais difícil Nossa, que dificuldade O cara tem embrasado ali É de Israel Nós estamos Carregando madeira Quase chegando lá na Serraria Ta rolando comboio Beleza Comboio Comboio da Tora rolando aqui jovens Quem gosta de Tora É ele É, e manda salve Que nós estamos gravando vídeo É, nós avisa depois que o caboclo fala Ai, ai, ai Loguei, acho que o seu recado Não adiantou muito pra mim não Você passou direto? Não, desce rachando Trinta e um por cento de dano Nossa E ai galera, estamos em live Que isso, o bicho embrasou Tá morrendo Quem cai? Você Sabe qual que é a vantagem de atrasse? A vantagem de atrasse é que você... Ai, ai 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 Que isso Que isso mano? O meu também O meu também Ele mostra o combustível Mover dentro do tanque É isso que eu ia comentar agora velho O combustível ta ali ó Mas tem como fazer Mas tem como fazer E morreu E morreu Ai, eu não vou reclamar Não gosto que eu vou também Eu vou também Que isso Que isso? Na la... Ai, consegui passar É com calma O Narita passou direto? É, ele desce Ai 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 Eu vou também Tchau Narita Eu vi hein Isso ta gravado hein Narita Pô, velho, o cara passou nos lugares mais difíceis e tombou ali, mano Ele tombou? Ele capotou, desceu, morra abaixo Não, o caminhão foi pro saco, jovem Ai, 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 ai Ai, 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 eu vou também Ai, 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 eu vou Não, velho Fudeu Fudeu, velho Ah, mano Eu estou sentindo uma treta Estou ouvindo, estou ouvindo Estou ouvindo, eu espero, mano Estou ouvindo Ih, velho, fudeu Tem que andar devagar Mas eu estava devagar, cara Espera aí, opa Opa, opa que nós tiramos, hein Opa que nós tiramos O que me avacaiou aqui Foi que na hora que eu estava fazendo a curva Sem querer eu pressionei o analógico Foi para a câmera interna Ah, estou indo Nosso, velho Dá medo, mano Dá medo E o foda Nossa, é pertinho na serraria Pô, Narita Narita estragou nosso comboio, velho É, mano Narita, você é foda, mano Ah, japonês, miserável Ali não tinha como dar apoio, não, jovem Ele rolou Ele rolou igual uma abóbora podre Morra abaixo Eita O bom que alguém liberou a garagem aqui e vim para cá Os outros atalhos Aqui na primeira garagem Mano, esse tempo não acaba mais não, velho Está chegando esse tempo Que pena Ah, a serraria Depois aqui, ó Tirei E só ficou os especialistas em Tora Essa musiquinha é onde? É no jogo? Ah, é a música do jogo que está tocando Ah lá, logo Estão tocando música para nós Olha a serraria aqui, ó Só ficando A música do jogo que está fora Claro Agu have a aula Tem que ficar Valeu, rapaz!